A casa do Pai é aonde que nós seremos bem recebidos. Também quero agradecer também pela missionária Regina que está aqui também presente. Sempre teve presente, né, que junta aquilo do mistério. Também aquele que fundou também o pastor, né, o pastor Neide. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Porque o maior fundamento do pastor ou do obreiro, que ele é chamado obreiro, nós todos somos obreiros, todos nós somos pastorais, nós ajudamos a nossa família. Então, o mais importante é ter um amor. O mais importante é nascer um amor. Por que o mais importante é nascer um amor dentro de mim e dentro de você? Porque não adianta nada explicar o que é dito e não ter amor. Não adianta nada. O primeiro fundamento é amar o próximo como a ti mesmo, né. Isso aí foi um dos mandamentos que o Senhor deixou para Moisés, né. Mandou até tirar as santaias do espéu, que é aonde que ele precisava, a terra santa, né. Que eu não podia utilizar de qualquer forma, né. E ali a Bíblia diz que nós falamos aqui, a Bíblia vem dizer que o Moisés tinha que obedecer a palavra do Senhor. E com todo amor para conduzir aquele povo. Para que aquele povo continuasse, né, a palavra de Deus e continuasse a chegar naquela terra prometida, aonde o Senhor prometeu. que a Bíblia vem dizer que ali para chegar naquela terra também, muitos não explicam, mas para entrar naquela terra, não era simplesmente chegar, Deus dar a terra, né, para Josué e Calé entrar naquela terra e simplesmente entrar lá dentro e falar assim, não, agora é a terra, não é a igreja, a Bíblia vem dizer que ela tinha gigantes, e tinha muitos gigantes para que eles pudessem lutar ainda para que aquela terra fosse deles. Não era assim de qualquer forma chegar e entrar, não. É uma terra que manda a lei de mel, sim, mas tem que lutar com os gigantes que estavam ali, porque tinha vários gigantes, para eles poderem adquirir aquela terra. E Deus só chama aí você na obra, para o trabalho, Deus chamou todo mundo, e lá na Bíblia, se você observar na Bíblia, a Bíblia vem dizer que todos, todos os céus do Senhor que foi chamado, eles estavam aonde? Trabalhando. Não estavam a palavra, eles estavam trabalhando, assim como Davi, como José, Elias, né, Samuel, todos esses profetas de Deus estavam trabalhando. Não estavam a palavra de pastor, manda anúncio lá assim, Jesus, mas aqui não estavam todos trabalhando. Amém, igreja? Se coloca aqui perto da gente a palavra, e quero que a Sala também traje o louvor aqui, vou falar no fim dela como louvor, para que a gente tenha o louvor, e eu vou ler a palavra e vamos, bem breve, entregar mais cedo, porque hoje é domingo, precisamos que... a Bíblia vem dizer, abra sua Bíblia no livro de Salmo, igreja, eu quero dar uma continuidade, na abertura da palavra, que foi lida, junto com essa pregação, e não vou sair do contexto, porque o Espírito Santo de Deus me deu um resumo aqui, que eu estar pregando essa palavra, mas falando só no livro, o livro de Efésios, capítulo 6, que foi lido, há com os versículos, mas também dentro da própria palavra, e confirmando aquilo que Deus realmente quer, os irmãos ouviram, dentro do meio da abertura do culto, até a palavra junto com esse versículo, amém? Então, isso que o Senhor Deus te trouxe, mas para o qual, para me fazer esse resumo junto, pregando a palavra, para fazer um resumo junto, a qual, quem trabalhou, quem foi que Deus usou para, para falar, amém? Glória! Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, Glória a Deus, exatamente esse versículo, exatamente esse capítulo, Glória a Deus, Glória a Deus, aí vocês vão entender, por que é que é que é o livro de Atos, e por que é que é o livro de Efésios, amém? Vamos lá, quem achou que deu Glória a Deus? Glória a Deus! Quem não achou, eu espero, Glória a Deus! Vamos esperar, porque naquele grande dia, não vai subir uns, os outros ficarão ainda, que importarmos de escolher, o Senhor vai levar tudo aqui, diz que ele escolheu, vai chamar salmão, bendito, vem aqui, aqueles que desde o fundamento, desde o antigo tempo, estavam me buscando, que me fome, que me desse de comer, estava com cedo, né, que me desse de viver, estava com a dor que fosse viver, estava na prisão, né, que fosse viver, então, nós vamos subir tudo junto, então, vamos esperar, amém, quem achou? Todo mundo achou? Amém! Que diz assim, a palavra do livro de Alas, capítulo 9, diz assim, no primeiro versículo, e, respirando ainda, ameaça a morte, contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se o sumo sacerdote, e pediu-lhe carta para Damasco, e para as sinagoras, a fim de que, a fim de que se encontrasse, alguma daquela seita, que quer homem ou que quer mulher, os conduzisse-se, preso a Jerusalém, e ainda no caminho, aconteceu que, chegando perto de ti, Damasco, né, subterna bem, é, ou, ou, o servo ou, um esplendor de luz, do céu, e caindo em terra, e ouviu, e ouviu uma voz, que lhe dizia, salvo, salvo, porque, tu me persegue, amém, isso até aqui, e vamos, botar uma voz, está certo, e, passam, tal, o outro, e, seguidamente, vai ter a palavra do livro, e Deus está nesse lugar, amém, 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 Glória a Deus, essa linha, deixa eu me protejar, Glória a Deus, só para dar a rede, Glória a Deus, Eu sei, sei que estás comigo, Senhor, também, também sei, que nada acontece, sem a Tua vontade, que nada acontece, sem a Tua vontade, mas preciso aprender, a confiar em Ti, mas preciso aprender, a expressar em Ti, Tu és meu Senhor, Todas as coisas, confiaram para o bem, daqueles que te amam, Jesus, Todas as coisas, confiaram para o bem, daqueles que te amam, todas as coisas, confiaram para o bem, daqueles que te amam, Jesus, todas as coisas, confiaram para o bem, daqueles que te amam, Amém, 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 Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Que amam, 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 Senhor. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas no pé, parabéns, aqueles que te amam, Jesus. Amém. 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 Tu me entregarei Sim, por Ti, Jesus Bendito, Tu me deixarei Agora sim, as palmas do Senhor Jesus nesta noite Reforçam-me, Senhor Reforçam-me, Senhor Jesus Cristo Reforçam-me, Senhor Jesus Cristo Pai, eu quero Pode continuar sentado, Senhor Jesus Pai, eu quero entrar nessa palavra Que adora o Senhor A qual o Senhor tem usado o Teu Filho, meu Pai Com toda a confiança, meu Deus Para que o Corçais Vai entender, meu Deus, essa palavra E que o Espírito Santo de Deus Vem derramar a Tua presença aqui agora Sobre mim, sobre a Tua igreja Pai, se haverá um demônio, meu Pai Querendo atrapalhar Nesse momento da pregação, Senhor Eu quero pedir que o Senhor Vem os Teus sonhos agora E ele ficará 500 metros, Senhor Pai, lançará espadas, Senhor E cortará, Senhor E lançará o fogo e chove Nesta noite, em nome de Jesus Para que o Seu nome seja glorificado, Senhor Vem dando graça a Tua Palavra Vem dando sabedoria Nesse momento eu quero entregar, Senhor Todos os meus pensamentos Todo o meu eu agora Entregar para o Senhor Que não seja eu Mas que seja, meu Pai O Espírito Santo de Deus Conduzindo esta igreja E este povo, Pai E os Teus céus Vem ouvir esta palavra E esta palavra Vem a ser lavada e remita Ao sangue do Cordeiro Assim como o Senhor Que foi levado no mundo Vai ficar lá Para o matador Amém, igreja? Amém Palavra do Senhor Vem dizer aqui nesta noite Um bom me chamado Como o pastor falou assim Pastor, alguém vai trazer a mensagem E Deus seguidamente Assim que eu sentei Nesta cadeira Ele me deu esta palavra Nesta noite Mas trazendo alguma Alguma lembrança Do que o pastor Leu aqui Na abertura da palavra Isso é muito importante Igreja Não deixar para lá O que foi aberto Eu aprendi nos ministérios E não deixar para lá O que você ouviu Né? O que você ouviu primeiro A abertura do culto E ali fazer Um resumo junto E ali falar A presença de Deus É isso que nós devemos fazer Agora Nesta nova vinda do Senhor Palavra do Senhor Vem dizer aqui no livro De De Atos capítulo 9 Seu versículo 9 Que Saulo É um homem Que conduzia O povo de Deus Para matar Isso é o primeiro contexto Da palavra A palavra do Senhor Vem dizer que Para que eu possa Conduzir o povo Para matar Eu tinha que haver Uma cidade E essa cidade O que eu vim dizer Nesse lugar A Bíblia diz Que se chamava Damasco E esse lugar Chamado Damasco A Bíblia diz Que Salmo Estava ali Naquele Ali naquele lugar Em Israel Em Jerusalém Nesse lugar Ele andava Para perseguir o povo Para matar o povo Aquele que quer Um homem ou uma mulher Que pregasse O povo fala Que quer Que pregasse Ou falasse A menção Da palavra de Deus A Bíblia diz Que ele certamente Eu não sei Por que Que a Bíblia matava Mas a Bíblia Não explica ali Se era Com a sintética Se era Com a quantidade de madeira Se era Com a quantidade de ferro A Bíblia não diz Mas eu vou falar aqui Que a Bíblia diz Que ele matava E perseguia o povo De Deus Para que ele pudesse Se matar Para que seja morto E não pregar mais Essa palavra Do Senhor E não pregar mais A palavra de Deus Eu creio que Deus Como um homem Como um homem Se levanta Com essa espécie de intuição Deus também Já tem outro propósito Para ele Tem outra coisa Que ele possa fazer Para ele E a Bíblia diz Que ele conduziu Chamou Mais um dos teus Do teu servo E como foi Para aquela cidade Se naquele lugar Chamado Chamado Damasco Ao caminho De ir Do próprio Damasco A Bíblia diz Que ele Ele foi parar Ele foi esbarrado Aquela Atenção Que ele ia fazer A Bíblia diz Que ele pediu Carta Para o Para a sinagoga Para que pudesse Fazer O que ele Desejaria Do seu próprio coração Mas o que Que eu quero Parar nessa noite O seu coração Na tua alma Ela é de Cristo Aleluia Ela é do Senhor Ainda que eu deseje Fazer a alma Para 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 tinha matado, mas Deus tinha um propósito na vida de Salmo. A Bíblia diz que Deus tinha um propósito na vida dele, mas estava enquanto não sabia qual era a intenção dele. Opa, eu pedi carta para o sinagoga agora eu sou caro. Agora eu vou no caminho de Damasco e quem eu achar falando de Deus, eu vou sentar no correto, eu vou matar, porque vai para parar. E a Bíblia diz que naquele momento, a Bíblia era vindo dizer que Salmo possui uma invocação para matar o povo e chamou um dos seus companheiros e foram a caminho de Damasco. A Bíblia diz que a caminho de Damasco, a Bíblia diz que resplandeceu uma luz do céu que caiu sobre ele, e ele caiu na terra a igreja, e ouviu uma voz falando assim, Salmo, Salmo por que tu me percebe? E a Bíblia diz que quando ele caiu, ele caiu sobre a terra e a Bíblia diz que naquele momento que ele caiu, não viu mais nada e nem também aqueles que estavam com ele, também entenderam o que estava acontecendo com Salmo e a Bíblia diz que naquele momento os que estavam indo com ele, não conseguiram entender o que estava acontecendo mas foi Salmo, a Bíblia diz que só escutava uma voz que falava com Salmo mas aqueles que estavam com Salmo não entendia, quem era que estava falando quem era o que estava a partir daquela voz de quem era aquela voz e a Bíblia diz que naquele momento, Salmo né, a Bíblia diz que naquele momento o Senhor falou, Salmo é eu sou eu, Salmo o Senhor Jesus aquele que você percebe e ele falou, Senhor, o que queres que eu te faça? o que queres que eu te faça? e ele falou assim, olha irei pela pela cidade, pelo caminho da Massa uma rua chamada de rei e lá eu te falarei o que há de fazer olha só, mas a Bíblia diz que enquanto ele a Bíblia diz que quando pode, vamos refletir um pouco como que o homem já caiu ele já caiu sem ver nada ele já caiu sem ver nada, depois a Bíblia diz que ele abriu os olhos, depois que o Senhor falou com ele, ele abriu os olhos ele falou, vai até a cidade lá, lá de Damasco e lá eu falarei contigo a Bíblia diz que quando ele sem entender, né, com os olhos abriu naquele momento, mas depois fechou, porque teve que fechar os olhos a Bíblia diz que ele abriu os olhos e Deus falou ali um pouco com ele e a Bíblia diz que ele foi conduzido lá de Damasco, para a casa dos homens chamados Judas a Bíblia diz que Judas estava lá colocar o salão na casa dos homens na casa dos homens, porque ele estava perseguindo para matar se encontrasse Judas ali, ele ia matar Judas mas Deus tem um encontro primeiro, sabe o que Deus quer falar aqui por você? muitas vezes o encontro do Senhor vai chegar rápido na tua vida, e você não vai nem saber como ele vai chegar na tua vida e a Bíblia diz que ele foi lá para a casa dos homens ele armou tudo isso e depois foi traído na casa dos homens aonde ele não gostava aonde que ele odiava aonde que ele não gostava que o povo de Deus pegasse a palavra e a Bíblia diz que ele foi na casa dos homens, e a Bíblia diz que Judas ali ali naquele lugar a Bíblia diz que Deus vai até Anonias toma Anonias em visão pode ler também, está igualzinho toma Anonias em visão e fala para Anonias Anonias, e Anonias, eis-me aqui Senhor olha só, olha como é que nós devem falar com Deus, isso aí é ensinado para mim e para você, quando Deus nos chamar, não, não, não fala Senhor, não, fala assim, eis-me aqui Senhor eis-me aqui Glória a Deus, e a Bíblia diz que Anonias Deus falando com Anonias vai até uma rua chamada de Deus, e lá naquele lugar e lá na casa de Judas tem um homem chamado Saulo de Itáx está lá, orando não falou que Diker Paul se tinha um encontro com ele se tinha um encontro com ele, vai lá porque lá tem um homem orando e esse homem, ele vai ser bom para fazer a minha obra é esse que eu vou levantar para fazer a minha obra vai lá e ora por ele a Bíblia diz que Anonias eu não posso ir lá porque eu conheço do ser que esse homem conhece o que é que esse homem faz? esse homem matava qualquer um que falasse na presença de Deus obrigasse a palavra a Bíblia diz que Anonias falou eu não vou Senhor porque ele eu conheço esse homem esse homem não tem um consentimento bom esse homem é mau esse homem eu conheço que ele matava esse homem eu conheço que ele não tem um sangue bom e a Bíblia diz que Deus falou assim, vai lá porque esse é isso que eu digo para mim aleluia vai lá que esse eu escolhi para mim muitas vezes nós achamos que nós achamos que estamos aqui dentro achamos que Deus não escolheu você mas sabe por que você está aqui hoje? porque Deus escolheu você aqui hoje aleluia Deus escolheu você para estar aqui hoje você escolheu do Senhor porque você veio que estou aqui nessas cadeiras e está orando o Senhor né? e lavando todas as coisas com pena para o bem do Senhor amém você veio para adorar nessa noite aleluia então não saia daqui pega essas palavras recebe e não saia daqui de qualquer forma mas para o Senhor eu tomo posse eu tomo posse essa palavra que foi linda tenho que comer essa palavra até o final eu tomo posse a igreja o Senhor tem uma obra na minha vida é isso que Deus quer que eu e você temos a ousadia para falar com Ele e a ousadia nossa é igual a ousadia dos outros aqueles céus que o Senhor chamou né? por que que por que que por que que Mateus estava na abelha de uma fônica por que? qual a ousadia Deus chamou e falou venha por que que Pedro estava pescando Deus falou assim venha a partir de agora você não será pescador de peixe mas será pescador de homem venha meu filho amém é que tem uma ousadia nós temos que ter uma ousadia com Deus aleluia e a Bíblia diz naquele momento naquele momento levai Ananias entrou na casa de Judas falou entrou na casa de Judas e viu salvo da mesma forma que Deus falou para Ananias vai lá que ele está orando a posição de quem está orando será que é em pé? a posição de quem está orando quando Deus fala vai lá que está orando não é de joelho os seus olhos lacados sem ver nada a Bíblia vem dizer que já estava 3 dias 3 de noite né? ali sem comer e sem beber uma operação uma preparação de Deus que Deus não vai colocar não vai Deus não vai levantar um homem de qualquer forma para fazer a obra dele Deus vai levantar um homem que tem que ter jejum, oração e a Bíblia diz que salvo estava com o propósito de Deus de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber porque Deus ia levantar ele para que ele pudesse continuar fazendo a obra e a Bíblia diz que naquele momento ele estava orando Ananias chegou quando Ananias entra na porta a Bíblia diz que pela presença pela virtude do Espírito Santo a Bíblia diz que salvo já entendeu que Ananias entrou naquele lugar e a Bíblia diz que Ananias falou assim olha irmão salvo eu vim enviado por Deus para orar pela sua vida e quem teve encontro com você lá em Damasco foi o nosso Senhor Jesus esse que teve encontro com você e a Bíblia diz que Ananias ele colocou a mão na cabeça a mão na cabeça de salvo e orou e a Bíblia diz que aquelas escamas que estavam nos olhos de salvo a Bíblia vem dizer caiu por terra e a Bíblia diz que o Senhor a presença do Senhor se apoderou dele e começou a fazer a obra agora vou entrar naquela parte ali aonde que foi o começo da palavra do Senhor aonde entrou a Bíblia diz que naquele momento Saulo naquele momento a Bíblia diz que depois da convenção a Bíblia diz que ele continuou pregando continuou falando mas os irmãos que vieram com as coisas que ele fazia não acreditavam ainda que Saulo estava convencido pela presença do Senhor mas Saulo já estava convencido e já tinha mudado o nome de Saulo para Paulo que foi a onde foi a convenção aí mudamos para o nome de Paulo o que eles vão fazer? se Deus mudou mudou o nome de Paulo de Saulo para Saulo mudou a sua história mudou o teu projeto mudou a tua caminhada você não vai mais perseguir o povo mas o povo vão te perseguir agora porque mudou a história o negócio mudou com Deus então Deus tem mudança aqui nessa noite Aleluia eu creio Deus tem mudança extraordinária nessa noite mudança grande se vocês vieram aqui porque a presença do Senhor ela é autora na sua vida e na minha vida amém eu creio e haverá mudança e haverá mudança a Bíblia diz que ele começa a pregar nas praças ele começa a pregar começa a falar dos feitos do Senhor das coisas que Deus fez com ele e muitos irmãos não acreditavam como ele teve encontro com o Senhor e começou a contar aquilo que ele realmente que ele realmente esteve ali mas muitos irmãos não acreditavam que ele teve um encontro não sei não viu esse homem aí disse que foi convertido por Deus foi né e teve um encontro por Deus mas em tudo isso eu não confio não confio não esse homem aí principalmente eu não viu então é quando muitos falam para mim para você sabe esse daí olha ele pega a Bíblia aí põe lá no braço e vai para ele diz que é crente vai na casa dele lá está um terror lá toca um terror na casa dele lá e depois ele fala que é crente vai lá para a igreja põe a Bíblia que vai no braço e vai lá pregar e diz que é crente isso daí eu não dou nada por ele isso daí está está descartado do meu parágrafo mas não é ele não é ele satanás outra pessoa está em contra a outra pessoa sabe por quê? Deus mandou a gente amar todos aleluia Deus mandou a gente amar todos quer ver como como Deus criou o amor? eu vou te contar lembrando agora eu vou no meu próprio celular abre uma foto e essa foto está o meu filho com a namorada dele a mãe do meu filho toda a família dele tirou uma foto e mandou para mim aí eu olhando essa foto observando essa foto ali no próprio celular e eu falei assim Senhor como que Deus é maravilhoso né? essa família eu não conhecia olha o que Deus colocou na minha mente eu olhando para a foto e falando essa família meu pai eu não conhecia pastor Paulo e agora vem parar na minha vida porque eu tenho que amar gente então o que que Deus quer falar hoje? amor não odeia ninguém sabe porquê porque nós não sabemos com quem que nós vamos se relacionar então como pode eu estava odiando as pessoas eu vivo alegre eu não sei com quem eu vou me relacionar não sei com quem aonde vai surgir minha família então é por isso que nós temos que ter amor e a mesma diz que Saulo não tinha amor ele matava o povo porque estava faltando amor perseguiu o povo de Deus para matar porque ele não conhecia o trabalho de Deus mas quando Deus teve um encontro com ele ele começou a entender e começou a falar da obra de Deus começou a sentir começou a falar como que Deus era poderoso para transformar um homem que não valia nada é aleluia vocês entenderam como é que é a história? vocês entenderam como é que é? então o meu relacionamento eu não sei porquê então eu não posso sair por aí odiando as pessoas e matando as pessoas e falando mal das pessoas porque eu não posso fazer isso porque eu não sei eu não sei porquê então porque se Deus colocasse um papel escrito na sua tecla assim óh você vai relacionar com tal família com tal família então é por isso nós não devemos fazer ama o quanto você pode amar isso que falo para mim e falo para você pega o óleo e manda embora a partir de hoje para o seu óleo olha a hora que manda embora então ama as pessoas dependendo de ser de ser negro de ser branco cor, rato não importa ama as pessoas aleluia e a língua diz que salvo a língua diz que levantando igreja falou agora agora Deus já me convenceu mesmo agora eu vou para a praça ele vai para a macedônia na macedônia a língua diz que naquela macedônia ali encontro uma menina que estava que dava muitos lucros seus os seus os quesicão dava muito lucro como lucra ela adivinhava de um espírito de adivinhação e esse espírito de adivinhação que era satanás fazia com que ele ela adivinhasse ali contasse ali algo de mentira porque a bíblia diz que o diabo veio lá mentir enganar a bíblia diz que o diabo veio arrambar matar mentir enganar né e aí mentia com o povo ali e a bíblia diz que quando o Paulo estava passando depois da sua convenção então a bíblia diz que Paulo aquela menina olha olha esse aqui é um monte de Deus e começou a repetir essas palavras a bíblia diz que saiu Paulo olha para trás e olha para aquela menina e repreendeu aquele espírito de adivinhação para que? foi preso então ele foi perseguido ou não foi? ele foi perseguido ou não foi sendo ou não foi perseguido? então ele começa a entender que ele começa a entender que ele pregava para o povo ele falava para o povo aquelas coisas que ele tinha passado aquelas coisas que ele tinha passado aquelas coisas que ele que realmente ele tinha que passar tinha que ensinar para o povo para que o povo começasse a entender que a obra de Deus ela faz efeito ela faz o seu efeito qual que é o efeito calma de Deus sai da menina na vida da sua vida transformar mudar o nosso caráter mudar a nossa história se nós éramos matadores nós éramos perseguidores nós éramos bandidos Deus muda a história Deus muda o seu caráter Deus muda a sua performance Deus muda tudo o que ele tem que fazer e coloca você para fazer a obra dele que é o que muitos dizem fora eu não estou falando desse cara mas Deus fala assim é isso que eu vou levantar como um grande profeta para que vocês possam entender que eu estou na vida dele é isso que Deus faz dele aquelas pessoas que te condenam aquelas pessoas que te julgam mas Deus não julga né porque o homem dependendo de ser crente ou não ele é julgador ele julga as pessoas e imagine trazendo essa mensagem essa palavra o que vai nos afastar né o que vai nos afastar né as pessoas de nós é que nós temos um fato que nós julgam e as pessoas começam a se afastar então mas se nós pararem de julgar essa igreja vai estar cheia vai estar cheia então o nosso julgo começa a afastar as pessoas porque nós entendemos que nós queremos ser melhor nós entendemos que nós é santo e nós estamos na mesma coisa da mesma forma então Paulo começa a pregar eu prisioneiro do Senhor Efésios capítulo 4 eu prisioneiro do Senhor o que é uma prisão de Deus? o que é uma prisão de Deus? quando o apóstolo Paulo fala isso eu prisioneiro do Senhor entendemos que a prisão de Deus não é para matar não é para destruir essa vida mas é para você conduzir é para você fazer a obra dele não é o preso que vai parar mas é para você fazer a obra do Senhor é para você ficar ali na obra dele e Paulo começou a entender que a obra de Deus tinha mudança da vida dele e mudou a história dele mudou o caráter mudou tudo que ele estava fazendo e o povo disse que de perseguidor ele foi perseguido a Bíblia disse que Paulo e Silas vai para a cadeira aqueles homens que aqueles homens que não queriam que ele alasse para aquela menina que tirou todo o poder que ele me tirou aquele poder que ele me tirou do satanás que estava naquela menina a Bíblia disse que foi tirado a Bíblia voltou assim voltou a ser uma pessoa normal não tinha mais espírito para ele que tinha de aliviação porque já queria ir embora a Bíblia disse que aqueles homens se revoltaram contra Paulo e Silas e lançaram a confusão igreja quando nós estamos presos a Bíblia diz que eles começaram a adorar ali na cadeia e nessa cadeia começaram a adorar igreja a Bíblia diz que a presença do Senhor entrou naquele lugar e teve uma manifestação grande naquele lugar e a presença de Deus foi naquele lugar e aquela cadeia foi quebrada Aleluia foi saída daquele lugar e peço pela presença do Senhor Jesus Cristo da Nazarela Amém Senhor ai ele começa a falar ai eu eu me lembro do Senhor olha se revestir da armadura de Deus olha só se revestir da armadura de Deus e contra a cilada de Satanás agora lembrando bem quem era o homem que foi perseguido lembrando bem que agora eu entendi aquela mensagem agora eu quero explicar para vocês direito lembrando bem que o homem que era perseguido e depois voltar a falar essas coisas pelo bem do Senhor igreja ao mover ao mover grande ao trabalhar grande na vida dessa pessoa foi um trabalhar grande que Deus restaurou transformou a vida dessa pessoa e ele e ele trouxe uma história o fato que nós entendemos que a brutalidade do homem aqui na nossa do homem não serve para nada né tem muitos que dizem assim eu sou malandro não mexe comigo que eu sou malandro eu sou marcador mas é que tal ele ser malandro de Jesus como que é uma malandragem para Jesus? é pregar a palavra a malandragem de Jesus é pegar muita alma a malandragem de Jesus é pregar sobre o pecado a malandragem de Jesus é não brigar com o teu irmão a malandragem de Jesus é você ser atento com as coisas dele né é fazer a obra que tal você em vez de ser um matador virar malandro de Jesus? Jesus precisa de muito dar a mão para ele amém que pega a palavra dele que leva a palavra dele como um gentil assim como o Paulo foi a nossa malandragem aqui é só carnal ela não é uma malandragem que vai ganhar o céu é uma malandragem que Deus rejeita lá em cima sabe por quê? porque a Bíblia diz que os ladrão os ladrão os feiticeiros os idólatras e todo aquele que ama e pratica a iniquidade não vai ter que ver em cima os bêbados até os bêbados se eu pensava que os bêbados aí eles se falavam a bêbados mas até os bêbados estão fora tem que entender como é que é? então quem quer ser malandro do mundo? não seja malandro do mundo seja malandro do mundo seja malandro para Jesus vá com o seu joelho agora eu vou expulsar eu sou malandro de Jesus vou expulsar esse demônio agora porque eu sou malandro de Jesus dá os seus bêbados e comece a ser malandro para Jesus não seja malandro do mundo não porque o mundo vai te levar a fora a perdição mas se você ser malandro para Jesus o negócio muda essa história aleluia a história muda e a Bíblia vim dizer né que naquele momento ele começou a fazer a obra aí ele começa a falar eu vou ler um pouquinho ele começa a falar olha a sabedoria a sabedoria é aonde vou ler os versículos não tudo de Deus a sabedoria de Deus no livro de Efésios capítulo vamos ver o 4 né um pouquinho e também vou escanear um pouco o 6 aonde foi aonde que o pastor Paulo leu aqui que Deus usou ele né benção do Senhor para estar usando e eu fico muito grato por isso e nós estamos de pé porque o Senhor nos quer e nós ficamos de pé amém e rodo-vos pois eu prezo do Senhor também que eu falei prezo do Senhor que andeis que andeis como é digno da vocação como que for chamado aleluia versículo 2 diz assim e como todas a humildade e mansidão e como e como longa humildade suportando-vos uns aos outros em amor então o que que Deus plantou na vida de Paulo aleluia amor depois da convenção suportar uns aos outros depois da sua própria convenção depois da sua própria ira como que Deus usou ele agora o que que Deus precisa de Deus me deu aí que eu pudesse resumir um pouco aonde que o pastor Paulo leu e também falar o que ele o que ele é e agora o que ele o que ele é que teve uma mudança uma transformação quando fala quando fala convenção da igreja teve uma transformação da presença do Espírito Santo na vida na vida de quem? de Paulo para Paulo de Paulo transformou então o que que Deus quer falar comigo nessa noite? que haverá transformação aqui nessa noite a transformação da presença do Espírito Santo nesta noite eu não sei que você 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 mas haverá transformação na vida de cara nesta noite assim como o Senhor transformou a vida de salvo para Paulo e você verá com seus olhos e continuar aleluia eu confio no Senhor eu confio no Senhor eu confio no Senhor eu confio no Senhor que na minha vida haverá transformação e também confio que na igreja Deus também vai transformar a igreja aleluia 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 é maravilhoso ainda há coisa em mim que eu não estou liberto e Deus não vai libertar sabe porquê? porque precisa que você buscamos mais Deus precisa que você Descemos mais! Deus precisa que você se arrependa mais! Porque haverá uma transformação ainda na minha vida e na sua vida, para que nós possamos buscar cada vez mais. Eu estava andando ali e tem coisas que Deus, pastor Paulo, tem coisas que Deus liberta o homem, mas alguns traços, pastor Paulo, alguns traços na vida da pessoa ainda fica. Eu vou contar para vocês que algum traço fica. Pode ser você como traficante. Deus é o te liberto, mas ainda fica alguns traços. O que é que traços? Eu não vou explicar para a igreja. Eu fui comprar uma ferragem para o meu irmão de alto tempo. Ele agora está liberto em nome do Senhor Jesus. E tem umas mocinhas que estavam ali e vieram e vieram dentro daquele balcão. E naquele balcão, o traço das pessoas, das pessoas que vêm, das pessoas que têm alguma coisa, Deus liberta, mas ainda fica com risquinhos ainda. E Deus não tinha, deixa lá. Porque tem que entender que ele foi uma velha criatura, e agora é um mau criatura, mas é um traço que ele. Então as meninas eram assim, falou assim, você bebe? O traço foi esse. Você bebe? Ele falou, não, não bebe não. Ele não precisa dizer, não bebe mais. Mas, olhando para o rosto, olhando para a filosofia, para a sua afeição, alguma coisa. Algum traço, lá atrás, encontrando o que você era. E não saiba ainda. Deus liberta você, mas continua ficando. Algumas, alguns sinais. Algumas coisas que quem tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai ver. Algumas coisas. E ele falou, não, eu não bebo mais. E não, Senhor Jesus, eu não bebo mais. Eu também não faço mais essas coisas. Então, está ali para o rosto, o Senhor liberta. Mas fica com as coisas ainda. Olha só como que Deus faz. E as pessoas lá fora vêem a ilha. Esses traços que ficou, das coisas que você fazia. Então, está pensando que é tudo liberta, né? Fica um pouco, para que Deus possa entender que, velho criatrão, você foi o novo criatrão, você é agora. Mas fica ainda. Então, a Bíblia diz que Paulo entendia o que ele tinha que fazer. Essas coisas. O trabalhar de Paulo. O que ele era, o que ele é agora. A Bíblia diz que ele começou a entender. Eu, preso no Senhor, né? Começou a falar. De quem andei. Como é filho, na vocação. Como que fosse chamado. Como todos a humildade e mansidão. E como a longa benidade. Suportando uns aos outros. Procurando guardar a unidade do Espírito. E pelo vínculo da paz. E há um só corpo. Há um só Espírito. E como também fosse chamados em uma só esperança da vocação. E só um Senhor. Só um Senhor. Só um Senhor. Só um. Só uma só fé. E um só batismo. E um só Deus. E um Pai. E todos qual é. Sob todos. Sob todos. E porque todos. Entre todos. Mas a graça foi dada. A cada um. Dos nossos segundos. Da nossa segunda. A medida. A medida. A medida do bom. A medida do bom Cristo. E pelo que diz. E pelo que diz. Subindo. Ao alto. Levou o cativo. E o cativeiro. E deu. E dons. E deu dons. Aos homens. Ora. Uns eles. Subiu. Que é. Que é. Não. Não. Que também. Antes tinha. Descido. A parte mais baixa. Da terra. Aquele que. Aquele que. Desceu. É também. O que mesmo. O que mesmo. Que subiu. Acima de todos. Acima de todo o céu. Para que. Para que. Com Cristo. Todas as coisas. E ele mesmo. Deu. Uns para a porta. O outros para. Profeta. O outros para. Para evangelista. E o outro para. O outro para pastores. E. E querendo. Aperfeiçoar. Todos os santos. A obra. Da. Do ministério. Para. Para. A edificação. Do corpo. De Cristo. E até que todos. Chegamos. Até que todos. Chegamos. A unidade. Na fé. E não. Que não conhecemos. O filho. De Deus. O filho. De Deus. A varão. Perfeito. É. E. A medida. Da. Para que. Para que. Sejamos. Mais. Mais. Ministro. É. Mais. Mais. Ministro. E. Constante. Levado. Em. 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 Doutrina. Pelo. 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 Enganador. Né. Enganadores. Em. 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 Engano. Fraudulento. Até. Até. Segundo. A verdade. Em. Em. caridade e carecemos em tudo aquele que é a cabeça de Cristo, então Paulo, depois da sua convenção, ele vem entender que tudo isso foi a obra de Deus na vida dele, e na vida daqueles que estavam ao redor dele, então Paulo virou um mensageiro da palavra de Deus, Deus depositou toda a sua confiança, depositou, Deus depositou toda a confiança em um homem que Ananias falou, que conhecia os preceitos dele, conhecia as maldades que ele fazia, e depois da sua convenção, ele mudou, ele era um velho homem, uma velha criatura, e mudou para um velho homem, e não o mais importante dele falar, quando você é como velho homem, para encerrar agora, quando você é como velho homem, igreja, não se lembra das coisas que foram passadas, porque as coisas que foram passadas, já não existem mais na sua vida, sabe porquê? Porque o próprio Deus tirou aquelas coisas que você fazia, e hoje você é uma nova criatura, não se lembra mais das coisas que foram passadas, sabe porquê? Porque as coisas que foram passadas, a vida diz para o Senhor, jogou no mar do esquecimento, e você, nem eu nem você, podemos mais se lembrar das coisas passadas, que já foram passadas, porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento, para que não existisse mais, e você não se lembra mais. Então, tem muitas pessoas, que ele era o que ele é, e fica lembrando, e fala, ele foi um matador, ele andava com um bocado de fio, então, umas vacas, que parecem essas coisas, você é uma nova criatura, não se lembra, Deus já jogou no mar do esquecimento, não fala mais disso, você quer voltar para a velha criatura, então, fica lembrando dessas flacarinhas que você foi, você tem que ser como você agora, esquece essas flacarinhas que você foi lá, não importa mais, lança a palavra fora, não lembra mais dessas flacarinhas, você tem que lembrar que você é agora, na presença do Senhor, é o que Paulo falava ali, é o que Paulo dizia, que as coisas passadas, não existem mais, você é uma nova criatura, você vai ficar voltando para uma carente que você já foi lá, que você não é mais, está querendo voltar? Não se lembra mais aqui, todo o teu barco está agora para frente, não olha para trás, porque você vai virar uma estátua de sal, não pode olhar para trás. Aleluia! A Bíblia vem dizer que nesse momento, igreja, Paulo lembrou da obra de Deus, e ele começou a entender que Deus transformou ele de tal forma, e que aqui está ali para frente, ele não era mais aquele velho homem, ele era um novo homem, e esse novo homem, ele foi até a morte, até a sua própria morte, e não olhou mais para trás, e não olhou mais para as coisas passadas, e seguiu o Evangelho de Cristo, não é? Aqui, agora eu lendo alguns versículos, então eu vou encerrar. No versículo 6, filho, seja obediente, pregando, não é? Para a igreja de Efésios, a igreja de Esmiga, as outras igrejas pregando, falando, olha, filho, seja obediente, vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra lá o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele vá bem, e viva muitos tempos na terra, e vos pois não provocais a ir dos vossos filhos, mas criais na doutrina do Senhor. Olha só, um homem que... Aleluia! Um homem que, entendeu? Não sei se você já entendeu. Um homem que, depois da sua convenção, Deus usou tremendamente. Aleluia! Não mudou o seu conselho. Continuou. E isso, sabe o quê que Deus quer falar para mim e para você? Nós temos que esquecer o passado. E dar lugar, assim como o qual o Deus luta. Dar lugar mesmo. Sei que aqui na igreja, sei que aqui na igreja, tem muitas pessoas que dizem assim, a igreja de profundo é fria, não é que a igreja é fria. É você que não dá glória. É você que não bonifica. É você que não exalta o nome do Senhor. Quer ser comido de bicho? Se você entrou aqui, é para você exaltar. É para você exaltar. Aleluia! É para você abrir essa boca que Deus te deu para você adorar. Obrigado, Senhor! Eu não quero sair daqui sendo comido de bicho, não. Eu não vou se dançar com ele, gatinha. Não, eu quero adorar a ele. Eu quero a minha boca. Se você sentiu vontade de adorar, adore. Se você sentiu vontade de dar glória, tem glória. Amém! Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está em cada um aqui. Você sentiu vontade de dar glória. Nem eu que vou te forçar a você dar glória, não. Nem eu que vou forçar a você glorificar o nome do Senhor, não. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai conduzir você e vai te despertar e você vai dar glória. Daqui a pouco você sobe uma rajada de glória aí. Não é eu, não. Aleluia! Não é eu que vou fazer a você dar glória. Aleluia! Então, é a presença de Deus que conduz-se. É a presença de Deus que faz a obra. Muitos dizem que nós fazemos a lavagem cerebral pelo povo. Mentira! Isso é mentira de Satanás. Querem tirar a nossa autoridade que ele passou, dizendo que nós fazemos a lavagem cerebral e a pessoa fica tomando água. Não, não é assim. Quem conduz é o Espírito Santo. Aleluia! É ele que faz a obra. É ele que desperta aquele desejo de você vir para a igreja. É ele que desperta aquele desejo de você ler a Bíblia. É ele que desperta aquele desejo de você dobrar com o joelho na camiseta da cama e orar. É ele que faz isso, não é eu não. Eu não faço a lavagem cerebral com ninguém. O pastor aqui também não faz a lavagem cerebral com ninguém, não. É aprender a presença que vai entrando. Sabe como? Você vem aqui. Aí escuta o louvor. Não há Deus melhor. Não há. Não há. Não há Deus melhor. Não há. Não há Deus tão grande. Vamos lá. Como nosso Deus. Aí faz o que eu quero agora. Aí sabe o que é que você? Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus faz? Ele pega a entranha. Ele fala. Ah é, você abriu seu coração? Eu vou fazer você cantorar lá. Lá para a sua casa. No seu trabalho. Aonde você for. Eu vou fazer você levar o seu louco. E você levar lá na igreja. A roupa dele é ele. É ele que faz. O que é que ele fala? Você tem ouvido para ouvir. É. E tem olho para ver. E a boca para falar. E o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Para fazer você levar esse louco. Aí você está lá. Daqui a pouco a mulher está fazendo comida. Aí você está lá na rara fazendo uma coisa. E você começa. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Quem foi que vai falar vai ser irmão. Você não? O Espírito Santo. A palavra da nossa alegria esta noite. Está encerrada a entregação. Amém. Vamos ser Jesus. Vamos bater palmas. Oh glória. Obrigado Senhor. Obrigado Jesus. Obrigado Espírito Santo. Espírito Santo fala. Aproveite da boca dos céus. Glória a Jesus. Amém. 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 Então me posta essa palavra abençoadora. E que tenha uma semana feliz. Né. Feliz aquele que ouve e guarda a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Maldir. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Terça-feira tem culto ensino ali na sede às 19h30. Os irmãos todos podem ir louvar, glorificar e aprender a palavra de Deus. Terça-feira. Quarta-feira estaremos de volta aqui louvando e glorificando a Deus. Intercedendo a favor dos nossos irmãos, da nossa família. E tem uma palavra de Deus abençoadora para a nossa vida. Quinta-feira. Na Cícero. Na Cícero. Na Cícero. Culto na casa da irmã Cícero. Tá. Vamos lá. Louvar a Deus na casa da nossa irmã Cícero. Porque Deus está trabalhando naquele local. Amém. Nós não andamos como por vista, é por fé. Então, pela fé que o Senhor nos deu, o Senhor está fazendo a vida de volta. Amém. Eu agradeço as irmãs que mandaram um bolinho gostoso lá para mim, viu? Salgadinho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo bolo, pelo salgado. Fava muito gostoso. Foi a bênção de Deus, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. E até domingo novamente estaremos aqui de volta com o nosso culto com as irmãs. As irmãs vão estar conduzindo aqui o culto. Elas que vão pregar, vai convidar, não sei. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Amém, né? Amém. Eu não convidei ninguém. Deus que trouxe o pastor Naldir para trazer uma palavra. Eu liguei para ele e falei, ô Naldir, né? Glória a Deus. Eu creio. Então, amém. Glória a Deus. Eu obedeço. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar pela nossa irmã Verônica, né? Ela está aí na... Ela pegou Covid. Ela está bem melhor agora. Graças a Deus. Vamos orar também pela netinha dela, né? Sobrinha do Murilo. É assim, né? Sua sobrinha. Como é o nome dela mesmo? Emily. Emily, né? Ela está com um tumor, né? Tumor no cérebro. Então, nós vamos estar olhando e Deus tem poder em tirar aquele mal. Glória a Deus. Tem coisa que é para que o nome do Senhor ia ser glorificado. Amém? Pode falar isso. E a mãe? Orar pela mãe da nossa irmã Regina. Ela está com uma enfermidade ali na perna há muito tempo. Mas, nós orar com fé, Deus pode mudar a história da Dona Cic. Amém? Com muita fé, vamos orar. Alguém mais precisa de oração? Estão olhando pela família de Diaconisa Ruth. Eu creio que Deus pode fazer uma grande obra. Que o nome do Senhor ser glorificado. É para a glória de Deus. Amém. O pastor Laudim vai estar orando. Amém. Já voltou a estudar? Não. Não? Quer pregar quinta-feira? Quinta-feira? É, você vai lá na rua. Amadeu Roldan. Amadeu Roldan. Cinco meia dois. Cinco meia dois. É que não presta atenção. O Espírito Santo, eu chamo ele faz tempo. Eu acho que caiu uma bicha dele. É, a irmã. É, a irmã. Qual o quê? Eu tenho que chamar do Roldan. É. Pode derroldar ou seja que isso daqui. É. É, é o Mário do Roldan. Começa, começa às oito, tá? Vai chegar um pouquinho antes que os irmãos recebem. Vai também sair, se quiser, tá? Amar Deus conosco. Vamos agradecer a Deus que o pastor Roldan. Amém. Amém. Vamos lá para o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero agradecer-lhe o Senhor neste nome de Pai. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, Senhor. A qual o Senhor nos trouxe neste lugar, Pai. Para que nós pudessem enviar essa mensagem para o Teu povo, para o Teu povo, para o Teu reino, Senhor. Abençoe as nossas vidas, nosso lar. Fala o que pense também, meu Pai. Senhor meu Pai. Alguma pessoa daqui, Pai, desempregada, Senhor. Pai, abra as portas, Senhor, do emprego, Pai. Abra as portas, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha se mover na vida de cada um. Meu Deus, não deixe, Pai, Espírito Santo, Pai, se afastar, Senhor, da vida de cada pessoa, de cada lá que vem aqui. De cada pessoa que está neste lugar, que se fez presença neste lugar, meu Pai. Pai, dê uma boa semana, meu Pai. Pai, vai tirando os envelhecimentos, os empecilos, a barreira. Pai, querido Santo, Pai. Abra as portas, Senhor. Da-te o Teu sede, da-te o sede. Acordem pedindo, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é Deus para ouvir. A Tua palavra diz que o Senhor está no céu e também nós estamos na terra. A Tua palavra diz que o Senhor conceda. Pai, concede, meu Pai. Pedindo que cada um estiver nesta noite com a Sua fé, meu Pai. Aqui neste lugar, Senhor. Para que o Seu nome seja glorificado. O Seu nome seja exaltado, Papai querido. Meu Deus, vai dar um livramento, Senhor. De bala perdida, Pai. Vai dar um livramento de acidente de carro. Vai dar um livramento de um ônibus do trem, Pai. Abra o Senhor para que as pessoas vá conduzir. No tempo da vaga, amanhã, segunda-feira. Vai dar uma troca nas Tua mãos, guarda, limpa. Não deixa que nenhum mal aconteça, meu Pai. Sando a vida do Teu povo, da pitona, da graça, meu Pai. Para que o Seu nome seja glorificado. E nós estamos aqui, meu Pai, nas quinta-feiras, na semana, Pai. Adorando o Senhor. E glorificando o Teu nome. E exaltando o Teu nome. Até que o Seu bom está. Até a consumação do século, Pai. Nós adoramos, Senhor. Para que o Seu nome seja, meu Pai. Glorificado e exaltado, Pai. Então, nós conduzimos o Espírito Santo. Nas semanas, dando vitória para cada um. Então, libertação, Senhor. E essa promessa vem assim cumprir. Na vida de cada um que está aqui, Pai. Eu quero agradecer, meu Pai. Por esse domingo também. Eu estou aqui, meu Pai, junto com os irmãos. Adorando, glorificando. Exaltando o Teu nome, Senhor.